e salve meus queridos tô passando aqui rapidinho só para não deixar vocês na mão com as minhas marcações sem muitas delongas tá é não mudou muito de ontem para hoje certo e de hoje para amanhã as minhas marcações só relembrando que a gente tinha liquidez aqui nessa região lembra que eu falei que também tinha liquidez aqui acima que aqui seria bem arriscado nós fazermos uma venda né visto que nós tínhamos a liquidez então o mercado suitou essa liquidez né e deu um fechafórum fechadentro aqui em cinco minutos quem pegou os parabéns quando o mercado abriu ele abriu dentro de uma região aqui de imbalance né é de supply para quem considerou este fractal lembra que eu falei sobre vocês também estarem com é validando essa essa perna se fractal e só que seria arriscado devido a liquidez ok então o mercado ele tomou essa liquidez quando o mercado ele abriu ele deixou para a gente região aqui de demanda é uma um order block que foi bem respeitado e teve aluno que pegou lá na sala né no primeiro momento uma compra né quando o mercado chegou nessa região em times frames menores tá galera então o mercado foi né suipar mais uma liquidez que era essa liquidez aqui suipou e quem gosta aí do fecha fora e fecha dentro de novo deu aqui a oportunidade né visto que se você considera aqui olha olha só como deu aqui o fecha fora e fecha dentro e deu uma bela de uma uma venda muito embora essa venda é não deu é através do choke né não teve nenhuma confirmação desceu reto mas quem gosta de pegar de fake out fecha fora fecha dentro deu aí uma bela de um trade de mais de mil pontos né então se você joga para cinco minutos você vai ver a oportunidade melhor né então mercado ficou trabalhando aqui dentro né galera visto que o mercado ficou com essa zona aqui de demanda né toda essa zona aqui de demanda né sobreposta o mercado ficou trabalhando aqui dentro certo então mercado depois dessa baita dessa venda deu uma bela de uma compra né e depois uma venda e ficou aqui travado nessa nesse order block aqui desta demanda né visto que o mercado o mercado simplesmente engolfou olha só marobozu engolfou uma tentativa aí dos dos vendidos de sair dessa região de supply né uma região fraca então mercado jogou o preço lá para cima tomou liquidez e ficou aqui numa piscina de dinheiro então a para amanhã não tem muito que marcar galera a gente tem liquidez aqui nos fundos liquidez aqui em cima certo e se o mercado for trabalhar na região de supply nós vamos ver se não vai dar um fechar fora fechar dentro também né um sweep aqui desse ponto visto que a gente tem essa zona de de drop base e drop interessantíssima que ainda não foi visitada zona nova pode ser que dê até é um risco que entre aqui né vamos ver se o mercado vai trabalhar aqui em cima e se trabalhar aqui embaixo a gente vai ter que aguardar uma confirmação certo uma compra na confirmação ok lembrando que a gente tem esse esse embalo se também quem fizer venda né vai ter oportunidade de trazer o preço para a região de demanda visto que os institucionais transporta esse dinheiro inteligente né seja de demanda para supply ou da supply para a demanda e fiquem muito atentos também com essa regiãozinha aqui né pode ser que o mercado trabalha aqui dentro e não venha visitar nossa zona tão aguardada né pelo menos eu estou aguardando essa região aqui pode ser tocada para quem sabe fazer um bom trade aí fazer uma venda né afinal de contas estamos numa região prêmio e aqui embaixo nós estamos numa região de desconto onde eu vou pensar em fazer compras certo lembrando se o mercado abrir já com um gap um gap aqui de baixa vai deixar essa região aqui né para gente poder estar pensando fazer uma venda certo então essas regiões aqui são bem interessantes pode ser tomada essa liquidez quanto a região de topo fiquem de olho que nós temos também liquidez aqui pode ser que dê uma compra aqui nessa região se o preço chegar a trabalhar aqui e vier com bastante força né aliás deixa eu mudar aqui assim seguindo se o preço chegar com bastante força e rompendo tudo isso aqui esse fundo a gente não faz nada né a gente aguarda o preço chegar nessa região pelo menos para fazermos uma compra certo então galera não tem muito o que falar sobre o mercado de hoje para quem ainda não entendeu o fecha fora e fecha dentro vou só jogar aqui para os cinco minutos né para tentar mostrar aqui para vocês sobre o o preço fechar fora e fechar dentro que inclusive deu aqui também olha quando suipou a liquidez dessa supply olha só deu fechar fora e fechar dentro preço fechou fora né depois tivemos que ainda de indecisão e aí fechou dentro olha o corpo desse spinning top né fechou dentro então a gente entra vendido para quem gosta aí de arriscar e se fechar fora e fecha dentro certo então deu uma boa venda aqui e depois lá em cima novamente deu fechar fora e fecha dentro dentro né a partir do momento que ele suipou a liquidez certo deixa eu jogar aqui para o 15 minutos aqui mesmo deu fechar fora e fechar dentro pelo 15 minutos fica meio é complicado né mas quem gosta aí dos cinco minutos né quem gosta dos cinco minutos fechou fora fechou fora fechou fora fechou dentro olha só o teste aqui na linha né um testezinho de oferta para quem gosta de uma boa de uma venda é a partir desse setup né dentro do SMC porque aqui ele como ele desceu reto não deu oportunidade de pegarmos na confirmação que é com o choque certo então foi bem complicado teve muita gente que não pegou essa venda devido que não deu a confirmação certo então é isso galera tem que temos que ficar de olho né nessas possibilidades de fazermos esses trades aí de fechar fora e fechar dentro ok então se o mercado trabalhar aqui pode inclusive até suipar né vamos ter um fechar fora e fechar dentro desse topo vamos ver né então se liguem amanhã pode ser que dê aqui uma boa de uma venda certo então é isso galera se gostou do vídeo deixa seu like e a gente se vê amanhã para ver o resultado né desse fecha fora e fecha dentro pelo menos amanhã tchau tchau bons trades e aí